E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro Márcio, conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, não esqueça de deixar o seu like aí, mano. Fortalece nosso trampo aí, se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito, demorou? E deixa um comentário também, que ajuda pra caramba, mano. É isso aí. E aí? Quinta-feira. Quintona. Dia 4 de abril. Quatro de abril. Passando rápido. Quatro de abril. E eu tenho só uma pergunta pro senhor, somente uma. Fala aí. O senhor está de bermuda ou de calça? Eu sempre estou de bermuda. Calça, mano. Só se tiver muito frio. Três ocasiões. Antigamente era bermuda sempre. Bermuda hoje, bermuda amanhã, bermuda pra sempre. Tipo o Cris, bermuda hoje. Bermuda hoje, bermuda amanhã, bermuda pra sempre. Calça. Hoje eu tenho três ocasiões pra usar calça. Ocasião número um. Tá muito frio. E eu só tenho uma calça de tactel. Ou seja, se fizer frio a semana toda, vai ser ela. Não é jeans, é tactel? Não, tactel. Eu só tenho uma. Mas o senhor usa ela pra ir aonde? Numa academia? Todos os lugares. Mas tem que estar muito frio. Tem que estar muito frio. A última vez que eu fui no shopping, fui com ela. Tá ligado? Ocasião número dois. Quando eu vou pro shopping e a Cleide tá afim de que a gente vá um pouco mais arrumado. Aí eu vou de calça jeans. Certo. Eu odeio. Odeio com as forças do ódio usar calça jeans. Correto. Tá ligado? Odeio mesmo. Ocasião número três. Quando eu tenho que ir na PAN ou em algum podcast que vai dar pra ver se eu tô de bermuda ou não. Porque outro dia teve essa. Eu fui de calça, cheguei lá. O cara que apresentava de bermuda. Eu fiquei muito puto. E a Cleide ainda falou. Não, vai de calça. O cara é, não sei o que, investidora. Como é que era o nome, mano? Era investidor sincero, acho que era o nome. Então o senhor é um cara a favor da bermuda. Não, não era investidor sincero, era... Putz, esqueci o nome do cara, velho. Alguma coisa de investidor. Então o senhor é um cara a favor da bermuda. Pra caralho. Me desculpa, o senhor é um moleque. Não, sou. Pai, o senhor é um moleque. Eu já ouvi essa, sabia? O senhor é um moleque. Já ouvi essa, já. Um moleque que nunca amadureceu. O Alessandro, de 15 anos, fez uma promessa pra ele mesmo. Falou assim, mano, nós vamos ganhar a vida de bermuda. Não sei como. Mas nós não vamos ficar presos num terno e gravata. Sério mesmo. O Alessandro, de... Conhece Pietra Bertolazzi? Pra caralho. Parça minha. Parça minha. Já fez bancada com ela? Várias vezes. Ela não concorda com o senhor. Várias vezes. Eu sei. Ela fala que o senhor é um moleque. É um garotão. É um garotão. Ela fala que o meu Instagram é Instagram de véio. Eu posso... O Kaique também fala isso. E o senhor não evoluiu, sabe por quê? Porque ela tem um argumento bom. Roda o vídeo. Vamos ver o argumento. Ela tem um argumento bom, o senhor não evoluiu. O argumento de Pietra. Desculpa. Desculpa. Cadê aqui, ó? Pietra Bertolazzi. Vixe, é bonito, hein, mano? Tava lá no Papo Mil Grau. Papo Mil Grau. Pode que é. Faz tempo que a gente não reage ao Papo Mil Grau, né, mano? Faz tempo mesmo. Faz uma cota aqui. Não rendi um corte aqui no Papo Mil Grau. Vamos ver aqui. Sabe uma coisa que eu pensei que você falou? Agora tô confuso, bebezinho. Vê o que você acha disso aqui, que eu comecei a pensar agora. Ela falou sobre a... Será que aconteceu na vida de um homem? Pra ele ser chamado de bebezinho? Em que curva da história desse homem ele fez errada? Que os caras olharam pra ele e falaram assim, mano, você é o bebezinho. Tá ligado? Bermuda é coisa de criança. Homem maduro não usa bermuda. Sabe uma coisa que eu pensei que você falou? Agora tô confuso, bebezinho. Vê o que você acha disso aqui, que eu comecei a pensar agora. Ela falou sobre a bermuda curta. O shorts curto lá. Nos homens, as pessoas olharem e falarem antigamente, falarem que era coisa de homossexual e tal, tudo mais. Verdade. Sabia? Berma curtinha. Antigamente, por quê? Não, antigamente que a gente fala assim, ali, beirando ali, ó, dos 90 aos 2000. Por quê? Porque os homens... É, porque de 80 a 90 os caras usavam muito. É, de 70 a 80 os homens usavam muito shorts, não se usava bermuda. Era um shorts curtinho. Era um shorts de jogar bola e era curto pra caralho. Não, tanto é que na escola nós zoava. Caralho, você tava com shorts do Pelé, velho. Então, era... Os caras jogavam bola... Com shorts curtão, velho. Curtão. Curtão shorts, tá ligado? Mas bermuda era raro, assim. Bermuda veio bombar ali, mano, de 95 pra frente, tá ligado? Mais por causa da galera do rap mesmo, entendeu? Que era bermuda larga. Engraçado que... E os malucos homossexuais usavam as bermudas apertadinhas. É... Deixa eu voltar aqui o meu ponto que a minha cabeça foi longe. Você tá pensando em todas as bermudas curtas que você tem? Não, não, não. Não, eu só uso... Eu só uso acima do joelho. Mas, tipo assim... O que é engraçado, porque a gente tava falando assim, ó. O cara... A gente já ouviu falar que o cara que usa a bermuda abaixo do joelho, ele é infantil. Abaixo do joelho. Não, infantil é a pula brejo. É quando tá no meio da canela. Aí é infantil pra caralho mesmo. Aí é zoado, mano. E o cara que... É que isso aí a gente lembra do Chaves, né? Não, então. Mas isso é o que... Isso é o que a gente já ouvi também. Até aqui no Papo Mil Graus, vídeos que já explodiram e tudo mais. E homens que usam a bermuda acima do joelho, é maduro, é o certo, é o masculino, vamos dizer assim, acima, um pouquinho acima do joelho. Só que aí você me lembrou isso que realmente, eu lembrei, a gente tava falando disso, né? Aí ele falou lá, né, bebezinho? Não, acima do joelho, tal, tal, é homossexual. É que, vamos falar bem a verdade, bermuda é coisa de criança. O homem maduro não usa bermuda. Até 50 anos atrás, o homem não usava bermuda, não existia bermuda. Até 50 anos atrás, um monte de coisa acontecia, velho. Você nem estava viva. Até 10 anos atrás, já era diferente pra porra as coisas, mano. Só criança usava bermuda. Mas ela tem razão. Mas ela falou um bagulho que ela tem razão pra caralho. Há 50 anos atrás, mas 50 anos atrás, só quem usava calça jeans era quem ia dar um trampo em fábrica. Calça jeans não era roupa de moda, calça jeans era roupa de fábrica. Há 20 anos atrás... Não, 50 não, mais que isso, tá ligado? Há 20 anos atrás, quem usava polo na quebrada era polo jogada. A polo que vinha aqui no cotovelo. Polo que vinha aqui no cotovelo. Seu padrinho é um ótimo exemplo disso. Polo no cotovelo. E nada de abutuar. Nada de abutuar. É, polo aberto. Tem que estar aberto. Hoje em dia, os moleques enforcam a polo. Eu tô falando aqui, eu não sei. É verdade. Cadê seu suéter? É verdade mesmo. Cadê seu suéter? Só criança usava bermuda. Acabou. O ponto é esse. Acabou. Tem um cara que eu gosto muito de um... Há 50 anos atrás, irmão, ninguém usava moletom, mano. Tá ligado? 50 não. Ela tá errada em falar 50, porque ela tá lembrando o ano 50. Então, nesse caso, seriam 70 anos atrás. Mas o meu pai, por exemplo, mano. Eu demorei pra ver meu pai de calça jeans, velho. Demorei mesmo. O meu pai, até então, só usava roupa social. E, tipo, a roupa social não era só roupa social. Ela era roupa pra tudo. Você tinha uma roupa social de sair, você tinha uma roupa social, entre aspas, casual. Que era só uma roupa social mais velha. Mas só a social. Camisa e calça e sapato. Tipo, eu ver meu pai num tênis. Ó. Quanto tempo demorou pra eu ver meu pai num tênis. O João Mena fala, depois dá uma procurada. O João fala sobre a bermuda. Ele foi muito perseguido por falar que bermuda era coisa de criança. Traz ele aqui, coca-dia. E o João. E é ele com a bermuda e eu com o esmalte. A gente vive trocando haters. E ele fala sobre isso. E é muito pertinente o assunto. Porque o que o Sensei Corisco comentou naquele podcast também nos Cortes, foi que a falta da modéstia masculina começou quando se tirou a meia. O cara quis mostrar o tornozelinho. Eu fiquei... Aí foi subindo. Aí veio a calça cigarrete pro homem. Que só o nome já não é muito masculino. Essa é foda. Essa é foda. Cigarrete qual que é? É aquela calça que os caras chamam agora de skin. Ela vem assim e vai apertando. Ah, não. É skin. Aquela calça meio pula brejo pro cara. E ela é curta. Aí ela foi subindo. Foi pro meio da canela. Aí veio aquela bermuda do Chaves. Aí foi pra cima do joelho. E aí, de repente, não, né? E aí, com o tempo, o que que acontece? Tá a Dutty Gabbana fazendo desfile de homem com sunga fio dental. Cara, eu não vi isso. Começa de algum lugar, entendeu? Sempre começa de algum lugar. E os biquinis, eu também acredito que eles eram, né? Grandes. Aí eles foram fazendo assuntos assim. Era maior. Não, primeiro não se mostrava perna e nem ombros de nenhuma forma. Aí veio maior. Tem uns lugares que ainda é assim também. Lá onde tem os... O meu nome deles? Os... Os terroristas lá, os... Estado Islâmico. Onde o Estado Islâmico domina, as mulheres também cobre tudo. Aliás? Aquele mais coberto, né? Que vinha um shortinho e tal. Era coisa de prostituta na época. Aí foi ficando normal. Aí veio o... Sem o shortinho. Era inicialmente só usado pelas prostitutas. Aí começam as atrizes de Hollywood usando. Aí as mulheres começam a usar. Biquíni é a mesma coisa. Fio dental também. O grande problema... O grande problema não tá na roupa que você veste. Tá no jeito que você age em cima das coisas. Então, por exemplo, mano. A gente faz um rolê aqui na Vila Mariana. Na época que eu trampava com sucata. Era muito comum isso. Ela mandou um que anda de bermuda criança, mas tipo assim... Ele é a coisa mais normal do mundo. Vira essa câmera só um pouquinho pra cá. Não sei se é porque eu sou muito novo. Vira ela aí. Pode virar, pode virar. Mais? Aí, parou. Você sabe porque eu sou muito novo, mas pra mim é a coisa mais normal do mundo. Não. É a coisa mais normal do mundo no social. No social é a coisa mais normal do mundo. Mas eu sou da época em que adulto não usava bermuda. Não assim, tipo eu, que uso pra qualquer coisa. Passo o dia de bermuda. Eu sou dessa época. A gente fala assim, você vai resolver qualquer coisa? Calça jeans e tênis. E é aquele tênis marrom que tinha uma costura em cima. Que eu sempre esqueço o nome dele. Que a sola era tipo uma borracha. Fez uma puta moto. Camel. Camel. Acho que era o nome do tênis. Mas, tipo assim, ir no shopping de bermuda, eu sou do tempo em que não se ia de shopping de bermuda. Eu lembro de eu ir pro MEC, eu ir trabalhar de bermuda e os moleque me zoar. O Alexandre mesmo me zoava. Eu falo, mano, como é que você anda de bermuda assim, mano? No shopping. Parado. O senhor é a minha filha. Meu pai não busca a minha avó e eu tô encontrando ele, né? Aí eu tô encontrando ele lá no hospital. Pô, eu vejo ele no hospital, velho. Bermudinha, regata e chinelo. Chinelo, mano. Eu falo, cara, você veio no hospital fazendo... Mano, eu só saí. Sua avó tava doente, eu só saí e fui embora. Dane-se como eu tô vestido. Aliado? Eu não ligava isso quando eu era moleque, mano. Mas pra mim, a questão não é como você tá vestido. E eu acho que isso tá acabando hoje. Ninguém liga pra como você tá vestido. A gente... Quando eu carregava a sucata, mano, eu cansava de entrar em casas pra pegar a reciclagem. Aí tinha lá o camarada. De calça social, roupa social, todo bonitinho, limpinho. E ele era um puta pau no cu. Tá ligado? Que era a mãe e o papai sustentavam ele. O cavalo já tinha uns 25, 30 anos. Sabe aquele cara que senta no sofá e fica... Mãe, traz meu almoço. Eu cansei de trombar esses caras. Do cara vagabundão de tudo. E ele tava lá vestido como a Pietra tá falando. Camisa social. Às vezes ele tava com a calça social, entendeu? Todo bonitinho lá. Todo montadinho. Todo montadinho. Mas ele era um puta vagabundo dentro de casa. Entendeu? Aí você vai ver a profissão aí dos caras que é macho mesmo. Aí a galera tá tudo de bermuda, feio. Pedreiro. Tá ligado? Os caras que é mais brabo mesmo. Os caras vai tá de bermuda... Se não tá de bermuda no Trump, tá de bermuda no dia a dia. No dia a dia do cara. Isso aí, mano. Isso aí não é... Eu já acho meio birutice. Gosto pra caralho da Pietra, mas aí... Cai naquele conto da birutice do tipo... Ah, 50 anos atrás. Não sei o que tá, mano. 50 anos atrás, fio. Mano, há 70 anos atrás, os negros nos Estados Unidos não podiam seitar em determinado banco do busão. 70. Eu vou usar esse exemplo agora? 70 anos atrás, tá ligado? Então, tipo, nos Estados Unidos... Não estamos falando de Brasil, onde tudo sempre foi uma bagunça. Estamos falando dos Estados Unidos, onde a gente olha assim e fala... Caralho, eu queria morar naquele lugar. E é naquele lugar que há 70 anos atrás... Tá ligado? Já dava... Não, 70 não. Nesse caso, há uns 50 mesmo. Há uns 50 anos atrás, ali nos 70, 50, é. Há uns 50 anos atrás, você tinha o bebedouro dos caras brancos e o bebedouro dos negão. Não estamos falando de quando acabou a escravidão. Não. Estamos falando de quando estava todo mundo evoluído já. Tá ligado? Há 70 anos atrás, criança do tamanho da Alana estava dando um trampo como se fosse adulta. Ainda tem países em que ainda dá esse trampo, tá ligado? Mas, tipo assim... Eu não gosto muito dessa métrica de falar... Ah, em tal época era mais... Ah, as coisas desevoluíram por causa dos... Ah, por causa dos... Eu sou do tempo que os caras falavam que os quadrinhos estavam acabando com as crianças. Que o... As cartas de Magic ia transformar as crianças em satanista. Eu sou desse tempo. Toda geração... Que o Mortal Kombat ia criar psicopatas. Tá ligado? Toda geração alguma coisa vai acabar com as crianças. É. Você percebeu? Tá ligado? Toda geração. É... É... Os pais tirarem a responsabilidade deles em colocar em outra pessoa. Seja lá quem for. Hoje você vê muito o quê? Os pais tirarem a responsabilidade deles e querem enfiar no professor, né? Pai que chega na escola e quer cobrar o professor porque o filho dele tá mal educado. Aí você fala... Pô, tá de sacanagem, caralho? Teu filho tem que chegar aqui educado. Mas não. Hoje você vê pais que cobram o professor porque o filho dele não está bem educado. Então eu acho que o que vai acabar um dia com as crianças é isso. Mano, você pode... Ah, não, não. Quer ver um bagulho com o cúmulo do absurdo? Desculpa, mano. Ai, a minha filha está dançando funk. Essa música tá fazendo ela fazer isso. Eu falei... Essa música? Você tá deixando ela escutar funk. Você tá deixando ela escutar. Você tá deixando ela dançar. Você tá deixando ela ver TikTok. Você tá deixando... É... Tá ligado? Ô, Alana, quantas vezes, velho? Tá ligado? Uma que se a Alana... Se eu vejo a Alana assim, ó. E o volume tá baixo, eu já brigo com ela. Porque eu... Eu brigo quando o volume tá alto demais porque me atrapalha no que eu estiver fazendo. Mas eu brigo quando tá no mudo. Por quê? Porque eu quero saber o que ela tá assistindo. Vira e mexe, ela tá lá. E aparece lá o coloridinho, já brigo. Aparece lá alguma mina fazendo alguma putaria, já brigo. Já aparece lá o outro falando lá que existem crianças trans, já brigo. E não sei o quê. E a regra comigo é muito simples. Se eu insistir... Porque uma coisa é aparecer, eu já tenho que tirar. E eu tô com um olho no peixe e outro no gato. Se eu ver que tá insistindo em assistir aquilo, dá o celular aí. Ah, não, pai, eu não vou mais fazer isso. Falei, não, 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 não. Você tá viciado, eu vou te ajudar. O Kaique já me viu falar isso pro Jamal, né, Kaique? Falei, o Jamal ficava muito biruta quando ele ficava... Porque o Jamal, nesse ponto, ele puxou muito a mim e o Kaique já não puxou tanto. Eu, quando vicio numa coisa, eu vicio. Tanto que eu... Sempre o Kaique até zoa. Fala, graças a Deus o senhor não bebe. Graças a Deus o senhor não usa droga. Porque o senhor leva aquela coisa que o senhor gosta pra uma coisa que o senhor fica obcecado. Eu levo do gostar pra obsessão. O Jamal puxou isso de mim. Então o Jamal tá fazendo uma coisa que ele gosta e daqui a pouco você vê o Jamal tá... Craqueiro daquela coisa, tá ligado? Aí quando eu vejo que ele tá viciando muito, eu pego e tiro. Ai, pai, mas não sei o quê. Falei, não, não, vai fazer outra coisa. Se você tá viciado, relaxa que eu vou te ajudar. O Jamal, ele era muito viciado na época nos bagulho de jogo e ele perdia a linha. Ele perdia a linha, mano. Perdi a linha. Eu via o ódio no olhar daquele... E eu falava assim pra ele, não, não, pode parar, desliga. Desliga. Ah, não, pai, eu vou tomar banho. Foda-se. Desliga. Desliga, eu mandei desligar. Pode desligar agora, não tô nem aí. E já era. Porque daqui a pouco ele desintoxicava e quando ele voltava, ele voltava com a ressalva de se eu birutar, meu pai vai me tirar daqui. Exatamente. Então aí ele muda, ele muda o foco dele de ficar biruta pro foco de virar o psicopata que zoa os outros. Né? Que o Jamal, o Jamal se transforma. O Jamal passa de biruta para o psicopata que zoa os outros, tá ligado? É assim o Jamal no jogo. Em relação... Mas eu prefiro isso do que eu ver meu filho ali, ó. Ai, não acredito, não sei o que falar. Desliga. Ah, mas eu vou tomar banho. Ah, não ligo. Desliga. É bom pra você aprender. Chama isso de desintoxicação. Eu acho, velho, que a geração, velho, não tá no que você vai vestir, velho. É, mano, tá aqui, ó. O bagulho tá aqui. Como é que você tá? Como é que você tá? De caráter. Quantos malucos aí, mano? Mó cara de bom caráter, bem vestido, ó. Terno e gravata. E pá, quando você vai ver, o maluco é um puto 171, velho. 171. Safado, ladrão, que gosta de bater em mulher e o caralho. E ele não usa uma bermuda, mas nem que pague. Ele só anda ali, ó. Na estica. Senhores, levanta um copo de vinho e diz senhores. Senhores. Não sei o que, não sei o que, ó. Tá ligado? Não tá muito mais esse negócio de, ah, mas ele tá isso, ele tá aqui. Ah, outra coisa. Eu tava até falando isso pra uma mina esses dias, na pista. Esses dias tinha uma mina na pista. E a mina, ela era a mina-mino, tá ligado? Sim. Mina-mino, era a mina. E aí eu tava dando ideia, né? Ela explicando pra ela lá o bagulho de como andar de skate. Pá, que eu falei assim, ó, filha, tu vai se machucar daqui a pouco aí. Eu vou ter que parar meu rolê pra te ajudar. Então pega a visão aqui do que o tio vai ensinar, tá ligado? Ela já tinha uns 15, 16. Falei, tio, mais pra zoar. Tava ela e as amigas dela. Só que ela era quem, tipo, tava curtindo. Sabe quando vai três amigos, mas um curte de verdade o rolê de skate? Era ela. Mano, cabelinho curtinho, tudo. Ela já tava um passo da, tá ligado? Da transformação. Da borboleta virar lagarta. Não, é o contrário. Da lagarta virar borboleta. É. Acho que no caso dela, a borboleta virar lagarta era. Ela voltou, no caso dela. No caso dela, entendeu? E aí nós começamos a trocar ideia, trocar ideia, mano. E aí eu tava ensinando ela e pá, não sei o que. Eu falei assim, mano, você tem uma sorte do caralho, sabia? Falei pra ela. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você tá aprendendo a andar de skate na fase em que as coisas estão mais suaves. Por exemplo, você tá aprendendo a andar de skate quando a gente é atleta, a gente não é mais... Antes a gente era vagabundo. Depois a gente virou nóia. E depois a gente virou... Voltamos a ser vagabundos, porque você fica mais velho. Você fala, olha lá, o vagabundo, 10 horas da manhã andando de skate. Mas não sabe que o cara às vezes é advogado, é médico, sou eu, youtuber, tá ligado? Tal. Não sabe que o cara tem uma profissão. Eu falei, você tá andando nessa fase em que... Ah, eu só julgava os caras que corria na rua. Eu também, né? De skate eu não falava nada, mas os caras que estavam correndo eu julgava mesmo. Tenho que admitir. Eu ia carregar do lado do museu, eu falava, esse bando de vagabundo andando nessa fase. Vai passar, andando. Tudo vagabundo. 8 horas da manhã, deve ser tudo filhinho de papai. Hoje eu tô lá. Andando e correndo com os caras, tá ligado? Hipócrita pra caralho, né? Aí eu falei pra ela assim, ó. Falei outra coisa também, ó. Quando eu comecei a andar de skate, mano, era muito comum as meninas se vestirem de menino. Falei desse jeito pra ela. Mas por que elas faziam isso? Não porque elas estavam descobrindo a sexualidade delas. Mas porque elas queriam ser aceita pelos meninos. Então, por exemplo, você pode reparar que você tá chegando aqui e eu tô cagando pra como você tá vestido e tal. Não sei o que, não é verdade? Não tô te tratando normal? Ela falou, tá. Eu falei, simplesmente porque eu não ligo. Como todo skatista não liga. Mas as mulheres demoraram pra entender isso. As mulheres demoraram pra meter uma calça leg e andar de skate. As mulheres demoraram pra meter um shortinho normal e um skate rosa. Elas demoraram. No começo elas queriam se vestir igual os meninos. Porque elas achavam que isso faria com que elas fossem aceitas. Mas os homens meio... Tipo, mano, desde que você não caia na minha frente, não me atrapalhe. Vai que vai. Tá ligado? E eu tava explicando isso pra ela. É a mesma coisa de hoje, mano. O que vale não é como você tá vestido. A mina me escutou. A mina me escutou. A mina aprendeu comigo. A mina me agradeceu. Falou, pô, obrigado mesmo aí dos toques que você me deu na hora que eu tava indo embora. Obrigado aí por você ter me ensinado. Eu ensinei ela até a filmar. Falei, ó, filma porque é legal. Ela acertou as manobras, ficou feliz e o caralho. Eu falei assim, mano, porque é isso. Ah, mas você tá de bermuda. Então, vale a sua... Sim. Tá ligado? Vale o que você tem no coração, mano. Às vezes eu podia ser um cuzão que ia falar assim, aí, mina, não fica andando por aqui, não. Vai andar pra lá, lá no museu. Porque aqui você tá me atrapalhando. Se eu fosse cuzão, eu faria isso. Não é não? E aí eu podia tá lá, todo bem arrumadinho, né? De calça, tal, com a camisa bonitinha. E às vezes nem de skate. Podia tá só com uma prancheta e um apito. Tá ligado? Fingindo que eu sou técnico de alguma coisa e esculachando a mina. E não. Fui lá e dei uma força pra mina. Por quê? Porque o que vale não é como você tá vestido, é o que você tem no coração. Tá ligado? Mas tem outra coisa também. A roupa que você veste, você não pode também não querer que os outros te julguem. Por exemplo, tá lá, Avenida João XXIII, se eu não me engano. Tem várias prostitutas. Elas tão vestidas de um jeito. Minha filha, tu saiu parecida com elas. Como eu vou saber? Já que nenhuma anda com o bagulho. E a mesma coisa é assim, antigamente a gente tinha muita dessa de tá vestido igual ladrão. Já ouviu essa expressão? Já. Tá vestido igual ladrão. Por quê? Porque o ladrão queria se vestir igual você. O ladrão nunca teve uma vestimenta, o ladrão. O ladrão quer ser desapercebido. E desapercebido, ele não pode ter a vestimenta dele. Porque senão todo mundo vai bater o olho e vai dizer ladrão, certo? Então o ladrão tenta se vestir igual a maioria. A maioria dos jovens tá se vestindo igual funkeiro. O ladrão que eu tô falando, né? O ladrão, ladrão. O ladrãozinho, sabe? O roubador de celular. O rato. O rato, tá ligado? E ele vai se vestir igual os outros moleques. Não é que os moleques tão se vestindo igual a ele. É que, obviamente, quem vai ficar famoso, Kaique? Você que tá indo trabalhar de manhã, ou que foi pego roubando dois celulares e apareceu no da Atena. É o do da Atena. E aí o pai ou a mãe, quando vê o filho dele vestido igual o outro, vai pensar o quê? Que ele tá querendo se vestir igual ladrão. E não vice-versa. Tem que ficar ligeiro com isso, tá ligado? E só pra encerrar aqui, né? Não sei se você vai encerrar. Antigamente você era embaçado até com corte de cabelo, sabia? Você raspava a cabeça e dizia que você tava vindo da Febem. Quando você mandava o Zeca. Lembra do Zeca? O Zeca Urubu. O Zeca Urubu também. Era só malandro. Só malandro, é. Só malandro usava o Zeca. Outra coisa também, mano. Só pra encerrar aqui, ó. Bermudinha acima do joelho, igual o Papo Milgrau tá usando. É homossexual. Eu tô usando bermuda pra cima do joelho. É homossexual. Não, mas a do senhor é pulgada, mano. É, a minha é de homem, né? É, tem aquelas apertadinhas assim, mano. Ah, não, aí é zoado. Não, é, é, é. Aquelas apertadinhas assim. Aí, mano, aí é porque de quem dá o botico. Aí é joca de jiboy. Desculpa, mano. Aí é joca de jiboy. Logo tem que ser jogada, velho. Logo tem que ser jogada, bermuda. Não é? A bermuda é largada. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.